Oi gente, meu nome é Coronavírus e a partir de agora quem estiver na rua vai estirar... Ei, tem duas! Ô gordinha! Ó, tô chegando! Corre não, cara! Corre não! E você aí, vazinha, parada! Tá fazendo o que no ponto da hora dessa? Tô chegando pra te pegar! Corre! Corre! Sai daí! Olha, tá fazendo o que você tá na rua? E vocês duas? Sacar, saca, corra! Vai pra casa, saca, corra! Quer pegar corona? Ô, pegão! É você mesmo! Corre! Eu falei o que? Fica em casa, cão! Fica em casa! E vocês três aí, juntinho, bebendo? Tá achando que você quer barra? Ei! Corre também que eu tô vindo pra pegar vocês três! Meu nome é Coronavírus e corre, traga! E você? Tá subindo pra onde? Desce, desce! Volta pra casa! Eu falei! Fica em casa! Corre! Vai! Sai da casa! Vai! Vai! Então, fica em casa, gente! Fica em casa!